Conhecido por um apelido majestoso, Ronaldo Fenômeno realizou uma jogada de mestre e comprou o time do Cruzeiro por 400 milhões de reais. Segundo os especialistas do segmento, embora a quantia seja um assombro para qualquer mortal comum, o valor foi uma bagatela e o negócio de comprar toda uma agremiação pode ser apenas o começo de aquisições milionárias rentáveis que podem acontecer no mundo do futebol. Segundo minhas fontes, já existem até corretores sondando o mercado. Uau! Pois é, que ninguém fica surpreso se alguém poderoso, com bala na agulha, oferecer para embrulhar o Vila Nova, o Goiás, Atlético, Flamengo, Palmeiras, num pacote de Natal, com o direito a pendurarem sua árvore de Natal particular. Ouro no olho, os investidores com bilhões em caixa podem dar-se ao luxo de comprar o que bem entender. Não é de hoje, mesmo que disfarçadamente, compram cidades, países, estados e até países. Para essa liga de cima, acredite, comprar time é fichinha, dá muito trabalho e pouco lucro.